Primeiro, preto e sumiu, hein? Então você quer filmar a semana a vez, hein? Então você quer filmar a semana a vez Tá Isso aqui é pro de esquerda, eu tenho que pegar uma carteira Uhul! Mais um, mais um Mais um, mais um, moleque Uhul! Vou postar, hein? É nóis